Existe um Maranhão, um Maranhão profundo. Um Maranhão que dorme cedo, que acorda cedo e que cedo parte para a labuta. Um Maranhão que não compra no shopping, mas é a presença certa nas feiras do interior. Um Maranhão que pouco anda de carro, mas quase sempre em cima de moto, bicicleta ou montaria. Um Maranhão humilde, mas rico no acolhimento e cheio de calor humano. Um Maranhão de fé e de muita devoção. Nós nascemos no seio desse Maranhão. Nós conhecemos e amamos cuidar desse Maranhão. Clínica Biocentro, feita para cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde e a saúde de sua família. Clínica Biocentro, excelência em saúde.